Toda a Palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Provérbios 35 Quando a minha alma está abatida, quando a minha mente está conturbada, quando estou preocupado, aflito, eu me debruço na Palavra de Deus e percebo que para qualquer situação, para qualquer dificuldade que eu esteja vivendo, Deus tem resposta, porque a Palavra dEle é pura. Ela é mais afiada do que espada de dois gumes, é capaz de dividir a alma e o espírito, a medula e os ossos. Só ela vai no profundo do nosso coração e nos traz paz, que é a verdadeira paz que só Jesus Cristo pode dar. Jesus Cristo é a Palavra, é o Verbo vivo que habitou entre nós. Alguns tiveram o privilégio de andar com Jesus, de tocar nele, de tocar nas suas feridas. Mas nós temos o privilégio de crermos e recebermos Jesus e andarmos com Ele sem termos visto pessoalmente. Mas pela fé enxergamos Ele em nós e através das pessoas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente e a Palavra dEle não muda. Jesus disse que um dia voltaria para buscar a sua igreja. E a minha preocupação hoje é que você e eu estejamos alerta, porque Ele afirma que um dia voltaria como ladrão. O ladrão ninguém espera, ninguém sabe. Até porque se você soubesse o dia que o ladrão viesse fazer alguma coisa, você estaria preparado para recebê-lo. Assim é a volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, a hora e o momento, mas nem por isso deixamos de nos preparar. A Bíblia diz que sem a santificação é impossível que a gente tenha comunhão com Deus e que a gente esteja próximo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio nas Sagradas Escrituras. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, no Espírito Santo e sei que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Mas dentro desse propósito, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, porque a vontade dEle, você bem sabe, que é boa, perfeita e agradável. Mas dentro do princípio da vontade de Deus, nós passamos por um processo. Jesus passou por um processo até chegar à cruz, morrer e ressuscitar. Ele foi escarnecido, humilhado. Ele foi de todas as formas coagido a desistir da cruz. A dor foi tremenda na sua carne. Ele sofreu porque aqui Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas a palavra precisava se cumprir. O verbo que habitou entre nós precisava ser manifesto. E Ele precisava morrer por você e por mim. Nessa palavra, Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há força na palavra de Deus e há força através daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. E que pelo sangue de Jesus nós fomos lavados e remidos. E temos direito, através da palavra de Deus, a herdar as mansões celestiais, como está lá em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares e com teu coração creres, serás salvo. E a salvação é individual. Existe salvação para todas as áreas da sua vida. E hoje não é diferente. Deus pode te salvar de uma doença, de um problema da justiça, de um problema na vida financeira, sentimental, espiritual. Não existe nada impossível para Deus. E Deus pode alcançar a área em que você está com dificuldade nesse momento. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então vamos juntos entregar nosso caminho ao Senhor através da oração. E buscar sempre na palavra de Deus, resposta. Porque a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. Pai, debruçado na tua palavra e crendo no poder da oração, nos colocamos diante do Senhor para aclamar ao Senhor. Abba, Pai, tem misericórdia de nós. Como filhos, clamamos, Senhor, por nossas vidas, famílias, empregos, relacionamentos, pela nossa mente, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Pai, atua em todas as áreas da nossa vida. Nos dá paz, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria, Senhor, para continuar a lutar. E, Senhor, lutando com a armadura, lutando com a armadura de Efésios 6, com a tua palavra, com a tua verdade, com a tua justiça, nos enche, Senhor, do fruto da tua justiça, que possamos ser longânimos, Senhor, benignos, que possamos ter paz e alegria, que possamos ter fé, que possamos, Senhor, ter comunhão, que possamos, Senhor, entender e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Entra naqueles corações ainda que não receberam, que não confessaram o Senhor como Jesus Cristo. Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos livrando da doença, da opressão, nos livrando do mal, da tentação e do tentador. Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé em ti, guia nossos passos, Senhor, na vereda da justiça, por amor do teu nome, e guarda, Senhor, a tua palavra na tábua dos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor, para não nos desviarmos da tua vontade, e que possamos viver sempre, Senhor, para glorificar o teu nome. Que esse dia seja um dia, Senhor, de vitória, mas essa vitória só tem quem tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, nos guia, fortalece os nossos passos, fortalece as nossas vidas, as nossas vidas, e nos dá, Senhor, a verdadeira paz, que o mundo não pode dar. E é só através do nome de Jesus que nós recebemos essa paz. Nos abençoa, Senhor, nos guarda. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te oro no nome que é sobre todo nome, o nome que todo joelho vai se dobrar, e toda língua há de confessar, no nome do teu Filho unigênito, Jesus, crendo no poder do sangue de Cristo. Oramos. Amém.